Boa tarde, galera. Boa tarde, Brasil. Olha que eu estou desenhando o Seiya e a Atena. Estou fazendo eles agora, sabe? Estou fazendo eles agora. A Atena é a recarnação. A Saori é a recarnação de Atena, sabe? É a recarnação de Atena. O Seiya é o Seiya do Pegaso, sabe? É o cavaleiro de bronze, do Pegaso. O Seiya tenta salvar Saori, sabe? Livar os inimigos do mal para alimentar do mal, sabe? Trazer a paz na terra, sabe? Trazer a paz na terra. A Atena, a Saori é a deuda da guerra da sabedoria, sabe? Fazer esse desenho para representar o cavaleiro de Zojiko, sabe? Para representar o anime em toda a saga, sabe? Esse é o treinamento. Fazer um esboço aqui. Olha o esboço. Marcação esboço que eu fiz. Eu fiz um círculo aqui. Fiz a atonomi humana. Que é a linha. Tá vendo a linha aqui? A marcação para fazer a perna. É a atonomi humana que eu estou utilizando. Tá gostando? De um desenho, deixe o like. Compartilha com seus amigos. Compartilha. Para poder recomendar novo conteúdo para o canal. Para o canal, sabe? Tá sempre postando toda semana. Eu vou estar aí postando conteúdo para vocês. Seja usado, sempre usado. Seja sempre usado, sabe? Seja usado para falar, sabe? Seu cliente mais insatisfeito são uma fonte de aprendizado, sabe? São uma fonte de aprendizado. O grande bicho da vida vai fugir da dor, mas se aprender a lidar com ela. Ser artista é difícil, mas não impossível. Quando descorreja, me fortalece. Se não é um caminho, qualquer caminho serve. Qualquer evento serve. Esse desenho, estou gostando muito. Fazendo ele agora, sabe? Estou fazendo esse desenho agora. Estou gostando muito do andamento. Está ficando muito bacana, sabe? A cada dia eu posso mais... Vou ler cada vez mais o meu desenho. Para que a cada dia possa evoluir. É por força de vontade mesmo. A pessoa aprende. É por força de vontade. A pessoa aprende. Tem que ter vantagem para poder desenhar. Tem que ter vantagem para gravar vídeos no outubro. Tem que ter vantagem mesmo. Tem que ter uma grande vantagem. Uma boa disposição para gravar. Para desenhar. A pessoa representa muito a história do anime. Tem Cavalier Zojico. Eu gosto muito de Cavalier Zojico. A gente tem que ter desde criança, sabe? Conta a minha história desde criança. A gente tem muito Cavalier Zojico. Muito Pokémon. Ele usava muito Pokémon, sabe? E aí... Eu tinha muita série de Cavalier Zojico, sabe? Achamos o goleiro da criança. Mas nunca vi... Eu cheguei a ver o final da série, sabe? Minha criança. Agora eu... Eu terminei, sabe? Vi do primeiro episódio até o episódio final do Cavalier Zojico, sabe? Cheguei até o fim. Foi muito bom, sabe? Foi muito bom. O Cia derrota o Hades, sabe? É muito bom. É muito bom. O Cia derrota o Hades, sabe? Mas... Esse é o Cia é muito bom. Muito bom mesmo. Essa série de anime. É muito bom mesmo. É muito bom. É muito legal. Muito bacana mesmo. Espero que você assista essa série, essa saga. Espero que você também assista o filme, como eles dizem no começo. É muito bom essa série. Sabe? É muito bom mesmo. Lá pra frente, aí eles postando, eu desenhando o seu Cavalier Zojico, desenhando, porque também desenhando. aqui eu já estou mostrando, mas eu vou mostrar o passo a passo, como que eu faço, meu desenho. Eu pretendo me indicar mais o meu desenho, não pretendo gravar agora, mas eu pretendo gravar agora eu desenhando, pretendo lá pra frente desenhar, quando tiver um nível bem acima, sabe? Bem acima que eu quero instigar, mas aí a beleza, o Cavalier Zojico, o Cavalier Zojico, o Ceia, e a Sao e o Kido, que é a Recoração de Atena, é muito bom mesmo assistir essa série. É muito bom mesmo, sabe? É muito bom mesmo assistir o filme, assistir a série, toda a saga do Cavalier Zojico, o Omega, Drillote Canva, Drillote Canva, tipo assim, sair do Tachuco, Cavalier Zojico, sair do Tachuco, uma personagem feminina, do Pegaso, é a parte feminina da história, sabe? É muito bom assistir essa série, é muito bom mesmo, pretendo assistir mais Cavalier Zojico lá pra frente, rever a história, é muito bom mesmo assistir Cavalier Zojico, é muito bom, gostei muito do filme até o final, foi muito bom. É muito bom mesmo, legal? É muito bom, é muito bom mesmo, quero falar, às vezes a gente tem que entender história, sabe? Tem que entender história pra poder passar aqui pro canal, conteúdos pra vocês, entender história por trás do anime, por trás do anime, onde está a história, onde está o conteúdo, onde está a introdução, meio e fim, onde está o meio e fim da história. A conclusão, onde está a história, onde o anime passa pra pessoas, sabe? O anime que é isso? O anime, ele abrange, sabe? Toda a história do anime, sabe? Abre toda a história do anime, mangá, sabe? É por ter mais episódios, mais Cavalier Zojico, sabe? Poder ter mais Cavalier Zojico falando sobre Santos, falando sobre Seiya, sabe? Aprender mais Cavalier Zojico, é muito bom assistir esse filme, é muito bom mesmo essa série, é muito bom mesmo, sabe? É muito bom mesmo, obrigado, um forte abraço, fica com Deus, tenha uma ótima tarde, obrigado, um forte abraço, fica com Deus, tchau! Então, semana que vem, tem mais vídeo no canal aqui, espero que você goste, tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha gostado, obrigado, um forte abraço, fica com Deus!